Fala aí galera, dizemos na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego Siki Anime E galera, minha encomenda acabou de chegar Demorou praticamente uma semana Mas chegou, chegou minha encomenda Falei, caralho, tomando que vem perto Gente, olha só Eu comprei um travesseiro, já vou até falar o que eu comprei né Porque eu já tô um pouquinho preocupado né Tô muito, um pouquinho, eu já tô bastante preocupado Porque eu comprei na semana, se não me engano, retrasada Eu comprei um travesseiro de abraçar da Nagatoro Isso mesmo galera, aquele travesseirão pra você dormir abraçadinho Então, eu comprei um travesseiro de abraçar da Nagatoro E tá aqui ó, chegou Só que eu já tô preocupado, porque ele é muito pequeno Ele é do tamanho de um travesseiro normal Entendeu? Eu tô muito com a mano, eu tô com medo do caraca De ter visto só um travesseiro normal aqui dentro Que é um travesseiro né, é um travesseiro Mas eu tô com muito, mas muito medo De ser só um travesseiro normal Porque se for só um travesseiro normal Puta que cara Mano, eu vou ficar muito triste, na moral Eu vou ficar muito, mas muito, mas muito triste mesmo cara Na moral, eu vou ficar muito triste Não foi tão barato, mas também não foi tão caro E acabou de chegar literalmente Então eu vou tá abrindo aqui com vocês Eu me segurei aqui Porque eu só iria fazer esse vídeo à noite Porque eu tenho outros compromissos Mas eu falei, não, preciso ver pra ver se ver errado Se ver errado, vai um cão de um, na moral Então, vamos abrir Vamos comigo Vamos ver se veio realmente Tomara que veio Por favor, se já não vai ver todo Depois de dormir Caralho Ciego, o que você tá fazendo, meu querido? Vamos lá, vamos lá Tomara Vou abrir direitinho aqui Pra não Pra não Danificar Vamos lá Ai meu Deus, gente Ora aí, por favor Ó, tem uma Hum, eu acho que é, gente Eu acho que é Eu acho que veio sim, gente Porque olha só Tá vendo? Tá com caro esse anagatoro A perda e a saia Azuzinho e moreninho Ai, caralho Caralho, gente Se vai da Yoshi Tinha copado da Yoshi Mas eu vou me contentar com a anagatoro mesmo Vamos lá Ai meu Deus É ela, chate Ai, chate Caralho Ai meu Deus, tô com medo de rasgar Calma, eu vou tirar aqui mesmo na mão, sabe? Ai que rasga Caralho, mano É muita alegria, mano Mano Galera Meu Deus, tá aparecendo a bunda dela aqui Querendo, eu abri por baixo E aí apareceu o quê? O pop-ups, né? Vamos lá, galera Vamos lá Mano, tinha que ver logo Caralho, mano, eu tô muito feliz, né? Chate Chate Chate, chate Ai meu Deus do céu Galera É hoje que eu me acabo Ah, não Ele tá dobrado Caralho, mano Ele tá dobrado, tá vendo? Ele tá dobrado, mano Eu achei que era pequeno Ai, caralho, velho Que felicidade, mano Mano, ele tá dobrado As perninhas dela Gente, vamos lá Vamos lá Sem enrolação Vamos Sem enrolação Bora ver esse vídeo Galera Caralho, mano Olha isso Chate Olha que Caralho, mano É muito lindo Calma aí De eu levantar aqui Vocês não tão me vendo Galera É grandão Ele tava dobrado Tava com medo Ó Meu Deus Caralho, gente Gente Oh, meu Da carinha dela Gente Tá muito sensual Caralho Vocês tão vendo o chat É difícil mostrar pra vocês Caralho Eu pensei que tava Eu tava com medo Porque eu achei Porque era desse tamanho Só que Como vem dobrado assim Vem menor Gente Olha isso Cara, vocês nem tão nem vivendo Ai, vou botar lá cima Vou botar Vou botar Galera Mano Caralho Gente É muito linda Velho Caralho Essa noite Eu vou dormir Vou dormir Mano É muito lindo Na moral Tava preocupado Tava com medo Mas Caralho Vem certinho Chat Chat Vem muito certinho Meu Deus Eita Vocês não podem ver Abaixa a saia Na gator Abaixa a saia Por favor Meu Deus Caralho Já tô ficando como Já Já erguido Pra cima Galera Eu gostei muito Eu gostei muito mesmo Muito Eu gostei demais Cara É difícil É difícil É muito grande É difícil Tanto olhar pelo espelho Ali embaixo Tem um espelho De vai da câmera Pra vocês verem Olha Pra eu poder ver direitinho É muito grandão Cara É o que Tem quase Eu tenho 1,82 Deve ter 1,60 Mais ou menos Mano Já vou botar Na gatora Assim já Já Caralho 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 Na moral Valeu 4 centavos Foda-se Foda-se Valeu Muito Valeu Muito 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 Aí o bom Que agora Isso aqui é uma fronha Isso aqui é uma fronha Deixa eu ver quantos minutos tem de vídeo Isso aqui é uma fronha E ela abre aqui Tá vendo Dá pra abrir Pra poder lavar E não só isso Porque agora Quando eu for comprar Eu não preciso mais comprar o travesseiro É só eu comprar a fronha Entendeu Então eu posso comprar a fronha Da Yoshi Posso dar Gomotchan Da Mizuhara Eu posso comprar a fronha De qualquer uma Meu Deus Gente E veio Mano Veio muito perfeito Meu Deus Mas veio muito perfeito Olha isso gente Gente Espia gente Olha isso Chates Olha chates Meu Deus Olha essa costinha Nela Eu não tô apaixonado Tô muito apaixonado Tô muito feliz Muito 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 feliz demais Na moral Tô suando Tô muito feliz Que agora Já tem a minha Pra dormir à noite Você vai ficar com ciúme Foda-se Tô vem aí Mano Eu tô muito feliz Muito Muito feliz demais Tô muito bom Tava preocupado Meu coração tá doendo Já Mas não Veio Veio dobradinho Mas veio Vocês dá mais uma olhadinha Vocês dá mais uma olhadinha Meu Deus Meu Deus Satisfeito Que agora eu tenho a minha Wife Para dormir a noite toda Com ela Né Deixa eu botar Ela citar de novo Colo aqui Calma Calma amor Fica assim Vamos fazer vídeo Fala aí galera Diego na área Tudo beleza com vocês Tá eu aqui Minha Minha segunda namorada Né Olha como ela fica Querendo me dar um beijinho Calma amor Não faz isso Não fica assim Gente desculpa Às vezes não tô olhando pra vocês Porque eu tô olhando ali Pra ver se tá certinho Entendeu Porque eu botei tudo torto aqui Pra poder fazer esse vídeo Mas enfim galera Foi isso que eu queria mostrar pra vocês Eu comprei Foi lá na Shopee Comprei na Shopee Tava 150 reais Mas eu peguei uma promoção Onde ele caiu pra 100 E aí eu falei Não tá caro ainda Vou esperar Caiu foi um Caiu pra uns 60 Alguma coisinha Mais ou menos Foi mais ou menos isso Mas valeu a pena Na moral Valeu muito Muito a pena Porque agora eu posso comprar Qualquer fronha que eu quiser E a fronha é mais barata ainda Entendeu A fronha é mais barata Eu acho que foi um pouquinho mais caro Por causa do travesseiro em si Mas a fronha É um pouco mais barata Por mais que tem todos os detalhes Porque ficou muito bem detalhado Olha isso Muito bem detalhado Gostei muito Não ficou Pensei que ia ser a Nagatoru feia e tal Toda horrível Mas não Perfeitinha Do anime A Nagatoru é do anime O nome do mangá É a Nagatoru do anime Muito perfeito Na moral Muito perfeito Recomendo a vocês comprar Recomendo mesmo Agora Eu vou ficando por aqui Porque eu e a Nagatoru Tenho outros assuntos Para a gente resolver Tamo junto Meus otatos Lindos e maravilhosos Fui Te amo Minha delícia Coisa fofa Suf Ota Eu não ganho Meu Deus do céu